E hoje eu venho com uma dica maravilhosa para vocês. Para quem não conhece, essa aqui é a peça Silvio Romero, que fica na Zona Leste de São Paulo. Esses são os vários food trucks que você encontra nessa praça, especializada totalmente em lanches e hot dogs. Galera, são hot dogs maravilhosos, de todos os sabores, tem para todos os gostos, muito suculento. É uma refeição, eu tenho certeza que vocês vão gostar, vão amar mesmo, você e sua família. Já marca o arroba aí de quem não pode ficar de fora e vai com você também para provar esses dogs maravilhosos.